A subsessão da OAB aqui em Coruatá está realizando durante toda esta sexta-feira o minicurso de direitos eleitoral. Com a aproximação da eleição que acontece este ano, a iniciativa tem como objetivo abordar todos os aspectos legais inerentes ao período eleitoral. O presidente da OAB aqui de Coruatá, doutor André, falou do objetivo desse minicurso que está sendo ministrado aqui no auditório do Fórum de Justiça. É um momento muito importante, aqui é um projeto da ESA de levar conhecimento a toda a população maranhense, trazendo cursos, principalmente agora a véspera das eleições, período de pré-campanha, para que todos os candidatos, para que os advogados, para que os partidos políticos e todos aqueles que estejam diretamente ligados ao processo eleitoral tenham conhecimento dos seus direitos e obrigações. E é isso que nós estamos trazendo hoje para cá, trazer o conhecimento do que pode e do que não pode, das sanções, das punições e daquilo que pode ser feito sem punição. O objetivo desse curso é justamente trazer o conhecimento dessas inovações, porque o mais grave na campanha pode ser uma cassação, pode ser uma aplicação de multa e multa alta, uma propaganda irregular. Então, o que a gente quer trazer é o conhecimento daqueles que estejam diretamente ligados ao processo eleitoral, para que deixem de cometer os erros que sempre vinham cometendo. Estamos vivendo aquele momento de pré-campanha, que também tem ali algumas regras, né, para acontecer, por exemplo, alguns eventos, né? Sim, é verdade. Nesse momento de pré-campanha, o que não pode existir de jeito nenhum é o pedido de voto. Mas tem outras coisas que a gente pode, né, vocês já viram aquele adesivo, eu apoio, eu estou com não sei quem, eu estou com fulano de tal, tem coisas que pode, né, o que não pode nesse período de pré-campanha, são alguns eventos, showmício não pode de jeito nenhum, né, não pode pedir voto. E são essas as inovações que a própria legislação vem trazendo e que pode trazer uma repercussão negativa para aquela pessoa, bastante grave. Inclusive, com multa, né, multa de 5 mil, de 20 mil, de 25 mil, 50 mil, que uma hora vai ter que pagar, porque senão vai ter seu nome sujo na justiça eleitoral. Para participar desse evento aqui, as pessoas doaram um quilo de alimento. O que vai ser destinado a esses alimentos? É, sim, 2 quilos de alimento por cada participante, nós vamos doar para as instituições de caridade no município aqui de Coruatá. Participando do evento, o advogado Dr. Joailton Veras, que faz parte da coordenação jurídica do Coruatá Preve, da Prefeitura Municipal de Coruatá, falou das ações da UAB que vêm sendo desenvolvidas aqui em Coruatá e em todo o Maranhão. A UAB, ela tem promovido uma série de eventos no estado do Maranhão a fim de proporcionar aos nossos eleitores uma melhor compreensão do processo eleitoral. Esse mini curso de direito eleitoral está sendo promovido pela UAB em parceria com a subsessão de Coruatá, capitaneada pelo representante da UAB em Coruatá, o Dr. André Farias. Ele vem trazer para a classe jurídica, em especial, advogados, estudantes e pessoas afins ao direito, bem como pré-candidatos a deputados estaduais, federais, ou outras áreas que também são afins do direito, uma melhor compreensão desse processo eleitoral. Tratar sobre pré-propaganda eleitoral, tratar sobre os crimes eleitorais, tratar sobre a forma do sufrágio, sobretudo esclarecer a importância de como tratar esse processo eleitoral nesse período em que são vedadas, por exemplo, propagandas eleitorais e trazer esclarecimentos à classe jurídica, à comunidade em geral, para que o processo eleitoral seja o mais limpo possível, o mais legítimo possível. Então, a UAB está de parabéns por isso, a subsessão de Coruatá também por promover esse mini curso. O professor responsável pela administração desse curso falou à reportagem da importância do que está sendo discutido aqui e que também outros assuntos já foram abordados pela UAB, como a questão do combate às fake news. A gente traz a UAB, ela disponibiliza esses cursos justamente para coibir esse tipo de abuso de poder político, econômico e esses crimes eleitorais, esclarecendo a população em geral e os advogados e a sociedade das cidades do interior do Maranhão, das 18 subseções instaladas no nosso estado. A UAB tem parcerias com o Poder Judiciário, com o TRE e com o Tribunal de Justiça do Maranhão. Nós fizemos uma campanha contra as fake news e também com a participação das mulheres na política. Nós temos o Observatório de Participação das Mulheres e também de combate às fake news. Também temos nossos Observatórios contra o Abuso de Poder Político e Econômico. É assim que faz o papel da Ordem dos Advogados do Brasil para combater os crimes contra e fazer uma eleição limpa, justa, igualitária e deixando o povo escolher o melhor para o nosso estado e para as cidades do nosso estado do Maranhão. O evento é direcionado a advogados, a contadores, acadêmicos, presidentes de partidos políticos e também aberto à sociedade. Para participar, basta chegar aqui e fazer a doação de 2 kg de alimento por pessoas. E vai até às 18h desta sexta-feira no Fórum de Justiça de Coroatá. E vai até às 18h.